A gente escolheu a questão da construção de uma ferramenta, de um modelo de levantamento de diagnóstico, de mapeamento. Então, na próxima semana, a gente vai estar trocando informações sobre ferramentas que a gente já conhece, que cada um já conhece ou que a própria instituição já desenvolve. E até sexta-feira da próxima semana, a gente chega num modelo considerado ideal por todos. Porque na sequência, depois da gente realizar meio que um piloto, a gente pode usar essa mesma ferramenta para fazer o mapeamento das comunidades em as quais a gente vai atuar e tal. Daí, depois de definido o modelo, a gente vai, cada um vai partir para mapear a sua própria instituição. Porque aqui a gente se reuniu com representantes da Coppel, da Sanepar, que são empresas grandes, né? Então, mapear aqui do próprio sistema, então, mapear que projetos que já existem lá e de que forma esses projetos poderiam estar se alinhando e estar sendo vinculados aos objetivos. Isso aconteceria nos meses de janeiro e fevereiro. Porque aqui a gente tem a maior parte aqui que está entrando em férias. Então, nas férias, a gente vai estimular a nossa consciência para voltar bem em fevereiro a mil, ok? O lazer, a minha formação é lazer também, esporte-lazer. Então, o lazer é essencial para a gente... Repor as energias. Isso. E daí, então, em fevereiro a gente faria essa reunião próxima aqui do grupo para apresentar os diagnósticos levantados. E daí, para que a partir disso, cada instituição ou cada um de nós possa se identificar e daí que possa acontecer a sinergia esperada. Ok? Ok.